Conversando com o Roberto Paulino, como é que o senhor está vendo essa ação que visa caçar o prefeito de Jacenão, um dos poucos prefeitos do PSOL no Brasil? Bruno, primeiro eu quero agradecer o espaço que você está nos dando aqui no seu blog, quero cumprimentar todos vocês aí que acompanham o blog, um blog que a gente vê de Natal e que nos admira, pelo seu conteúdo, pela sua capacidade crítica, pela sua ousadia, obrigado pelo espaço. É sobre Jacenão que a gente vê, não sei se todos vocês estão sabendo, mas o PSOL tem duas prefeituras no país inteiro e uma delas é na cidade de Jacenão, aqui no Rio Grande do Norte, e o prefeito Otto Mário está fazendo uma gestão exemplar, acabou com os privilégios, com o emprego de parentes nas prefeituras, e está usando todo o recurso da prefeitura para recuperar a estrutura da cidade, a infraestrutura da cidade, a escola, melhorar a melenda escolar, e uma política de austeridade ao mesmo tempo de desenvolver políticas públicas ousadas para atender a população mais pobre. Isso está lidando com quase 80% de aprovação, e a velha política, os vereadores ligados aos partidos, que viviam da mamata no sindicato, dividindo a prefeitura em cargos, em empregos, que viam a máquina pública como uma fonte de empregos apenas, estão abrindo um processo de impeachment para tirar o nosso prefeito, veja, tirar exatamente quem está fazendo a coisa certa. É lamentável que a gente ainda tenha esse tipo de política no nosso estado, precisa acabar, então a gente quer pedir aqui o apoio e a divulgação de todos vocês para esse absurdo que está acontecendo em Jastanã. Roberto Paulinho, na última campanha para o governo, o senhor foi a grande surpresa da eleição, foi decisivo para quem fosse provocado um segundo turno, que acabou favorecendo o atual governador. Como é que o senhor analisa o desempenho do pessoal nessa eleição? O senhor acredita que é possível repetir aquele desempenho? Eu torço que sim, o país está mudando, as pessoas estão aprendendo, nós estamos vendo aí o setor de direitos, a fascista crescer no país, mas por outro lado as pessoas estão mais críticas, e a direita está muito desgastada, as oligarquias, Alves, Maia, Faria, Rosado, que eu espero que sejam derrotadas nessas eleições, peço que as pessoas repensem, que não adianta reclamar, reclamar e reclamar, e depois votar nos mesmos políticos de sempre, como eu disse em 2014, quando eu dei o óleo de peroba para o Henrique lá. Então, eu acho que o pessoal tem toda a condição, o professor Laílson, que é o nosso candidato a senador, já apareceu aí com 7% das pesquisas, o professor Carlos Alberto, que é meu colega, professor da UFRN, que é o nosso candidato a governador, junto com a companheira aparecida, que você entrevistou na TV ontem, né, Bruno? Aí, já com 4% das intenções de voto, e a campanha nem começou. O pessoal pode ser uma surpresa, assim, nessas eleições, porque as pessoas estão muito cansadas da velha política, mas, ao mesmo tempo, uma parte fez a experiência com o PT, nós defendemos os programas sociais que o PT fez e desenvolveu, mas não defendemos as alianças que o PT fez com o PMDB, com o Temer, com toda essa velha política, que deu no que deu. Então, as pessoas estão procurando um terceiro campo, e esse terceiro campo não é Bolsonaro, não é o facelo, tem que ser um terceiro campo, não para retroceder, como Bolsonaro propõe ao país voltar à ditadura. Tem que ser um terceiro campo para avançar. Há uma política velha, uma política que não presta, não podemos contrapor uma ditadura, um regime de força, nós temos que contrapor uma ditadura melhor. E esse é o pessoal, o pessoal que quer, tem propósito para o país avançar, não para retroceder. Como é que o senhor está vendo? Você é candidato a deputado estadual, como é que o senhor está vendo a campanha, esse comecinho aí, esse período que tanto está excedendo a campanha, como é que o senhor está vendo, como é que está sendo projetada a sua candidatura? Bruno, olha, a receptividade da nossa candidatura é excelente, a gente vê isso aqui no Facebook, vê nas rádios, só para você ver. Nós estamos aqui, digamos, fazendo essa entrevista com você, mas já tivemos uma entrevista hoje na Rádio Rural aqui, vamos ter, além dessa entrevista com você, mais duas entrevistas hoje ainda em Mocenor, uma visita ao Hospital Tarcísio Maia, vamos visitar o FES hoje à noite, e estamos visitando, estamos em um roteiro, uma caravana de visitar nove cidades aqui pelo Oeste, que começou, digamos, em Angico, Fernando Pedrosa, Sul, passando por aqui, vai passando por Caraúba, Apodi, outra cidade, e terminar em Palmos Ferros. A receptividade é imensa em cada cidade dessas que a gente está passando, estamos deixando um comitê de apoio à nossa pré-candidatura, e é fundamental, estamos sentindo muito apoio, e a gente acha que pode chegar a um ou até dois mandatos na Assembleia. Na campanha de 2014, o senhor fez história, no debate, com a história do óleo de peroba, oferecido a Henrique. Se o senhor fosse candidato ao governo, a que o senhor ofereceria o óleo de peroba este ano? Eu ofereceria essas quatro famílias, não só os Alves, do qual o senhor, família do qual o senhor Henrique Alves já faz parte, mas ofereceria essas velhas famílias medíocres, que travam, impedem o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Aos Alves, aos Maia, aos Rosado, aos Faria, a família do senhor governador, são essas famílias, essas velhas oligarquias, que impedem, que travam o desenvolvimento do nosso Estado, em nível da economia, em tempos sociais, e mantém a população na ignorância, com altos índices de analfabetismo, sucateando e fechando os hospitais regionais, etc. Então, nós queremos derrotar essas famílias, para que o Estado possa avançar.